Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 mas é no... Grande Aziel, Grande Aziel. É o cara que... Tu ganha, bispo, para trabalhar com a menina? Nem devia, né? Nem devia, né? Devia não, né? Devia não, porque as meninas são bonitas, legais. É que eu disse, vocês são tão bonitas que eu não precisava nem cantar. Mas, bom demais ter você aqui, ter vocês, né? Satisfação toda minha, Léo. Mas e eu que é fera aí do violão? Demais. Demais, demais, demais. Toca muito. Ele... Ia tocar... Era fora? Era forró? Não? Era? Mas a impressora travou. Era HP impressora? Era HP. Aí, não deu, né, bicho? Tchau. Mas, bom demais ter vocês aqui, certo? Lembrando que o WhatsApp caiu de novo, virou o zona agora. Coitado do WhatsApp, já está machucado. Daqui a pouco não presta mais tanta queda que já levou. E é o que o Vasco. Está caindo mais do que o Vasco. É. Daqui a pouco... Já está ruim, hein? Não, já dá para pedir música. Já está ruim. São três quedas, já dá para pedir música no Fantástico. Não vai. Já dá para pedir música no Fantástico. E Rai Landa, bicho, que está com novos projetos aí, né, bicho? Tem música nova aí, já bombando. Tem, tem. Projeto DVD da gente está andando. Graças a Deus, daqui uns dias vai estar na rua aí, pessoal. Quer ver ela estourar, velho? Bota na Gazeta. Gazeta 38 anos, primeiro lugar em todos os horários. Vamos dar um abraço para a Dinha, para o Douglas, Geleia, Falcão, Ademar, Gilvan, Gilberto, Valtenor, toda uma galera, o Valmir, o... O que foi? Você veio hoje, Lula? Vim, ok. Você só veio quando a banda é boa, né, cara? Quando é boa. Quando a banda é boa, né? Quer dizer que a de Seixas não era boa, não? Não era. Lá vai, Lá vai, Lá vai, se não. Não é, não. É bom, né? Já bem. Você perdeu de conhecer duas gatas, que são as filhas dele, que estavam aqui dando show aqui. A Maria e a Thaís. Hi, Leandro, essa aqui, galera, essa aqui é o CD dele, que daqui a pouco vai ficar velho, porque já está vindo com coisa nova, né? E... Previsão. O lançamento aí. Tem, Pedro? Cadê o Pedro? Está escondido, porra? Grande Pedro Leite. Sai de lá para novembro, porque agora é agosto. Agora é agosto. Agosto de Deus. Mas, vamos começar, bora? Quem estiver aqui para cantar. Bora. Vamos com a Rosa e o Beija-Flor. A flor e o Beija-Flor. A flor e o Beija-Flor. A flor e o Beija-Flor. Essa é uma velha história De uma flor e o Beija-Flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas ao chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o Beija-Flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Perece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um Beija-Flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um Beija-Flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Alô, paixão Boa demais Essa música é linda, viu? Próxima vez, Pedro Tá com uma cervejinha Chega a dar vontade Que o cara toma uma Aqueles vídeos que você botava Na beira da piscina Aquilo aí Até em casa Cada musicão também Os musicão, né? Cadê o Kiko Que disse que vinha com você hoje? Quem sabe o que aconteceu Com o Kiko Amorim Foi o Pedro O que foi que aconteceu com o Kiko? Voltou o relacionamento Voltou? Voltou o relacionamento Voltou com aquela aqui Foi aquela lá Ele disse que eu não contasse Ele está aqui, né? Quem mandou faltar? Voltou, voltou Agora quem tem andado Primeiro é Soninha Todo dia foi me perguntar Ele estava em Arco Verde Foi para a Caruara É mesmo a mulher? Rapaz Dá um beijo para a Soninha É, bicho Vem, quando ele Está dando a E o Arlandinho? O Arlandinho Continuando o vôo Bicu da mulher Bem, vamos ver Rapaz, não estou sabendo não Eu sei que está facando muito E a banda está boa Não, mas Boa demais, né? Boa demais A mulher mandou ele pegar o beco E parece Eu só queria dar uma avisa, Betina Que A gente tem o nosso canal no YouTube TV Maca95 Que depois você pode Assim Está filmando, eu sei e tal Mas depois vai ter na íntegra Não, não, não A bichinha de hoje que está fazendo pose aí É snapper? Pobre Aí pode Está botando no Inep Aí está certo Hoje eu fiz tanto Inep ontem que Porque os caras descobriram que tem um cantor Cantor gay Amigo do Eita, rapaz O apelido do cantor é Sol das quatro e meia Sol das quatro e meia Sabe por quê? Rapaz Porque você pensa que não queima, mas queima E aí, José? O que você fala do Luiz? O que você está achando desse Rapaz Se você quiser saber quem é esse cantor Que assumiu, saiu do armário de vez Pergunte a Hugo, Rodolfo ou o Luciano da Cartacho Eita, meu Deus do céu Eu até perguntei aqui como é o nome do cantor que queima e tal Com certeza Beleza Mas, cara, mandar um abraço para o Ed Lúcio Que ontem fez uma reunião dos amigos dele lá no Leotel Alain disse que está voltando bombando aí Está se acertando lá, o Alain e a Andrea E o Leotel está vindo aí com força total Um bom lugar, para o cara curtir a Ilanda, né, pô? Bom demais, bom demais O Leotel é muito bom Top Vamos 10% Vai 10%, bora Vai, Alain, manda aí Tô escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação no seu amor Se ele enganou Se ele enganou Garçom, troque o DVD E essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom, troque o DVD E essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação no seu amor Se ele enganou Se ele enganou Garçom, troque o DVD E essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom, troque o DVD E essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Aô, paixão Um beijo pra Flávia Que a gente tava lá sábado, né? Aniversário dela Sim, sim, sim Oh, Flavinha, abração Aniversário dela Não, aniversário foi na sexta, mas ela fez no sábado Isso Botou nada menos que Highlander E Glauber e Glauco Que terminaram cantando os três juntos lá Isso, bom demais Tu conhece o Glauber sozinho? Sem contar quem é o Glauber e quem é o Glauco? Às vezes dá aquela confundida, mas dá pra conhecer Eu fico esperando o outro chegar Eu fico esperando o outro chegar Tem um dia que eu tava no Água Doce Ele chegou lá com a namorada Aí E na época Se chegasse com a namorada também Porque eu sabia quem era a namorada e quem Mas aí Esses caras são muito Nem todo mundo é um Pedro Leite da vida Um cara sério Claro, lógico Lógico Um Léo Palmeira da vida Um Léo Palmeira da vida e tal Ele era mais sério que o irmão Mais sério que o irmão E aí, tá aí Prova Aí Quando chegou eu fiquei, né O André Aí tava tocando bora-bora, né E o André ficou, né Confusão Tá aqui Glauber e Glauco Mas só tava Era o Glauber Então manda um abraço pra essa dupla aí Maravilhosa Pesquisa, bicho Que saiu no Na Na Em rede nacional aí Cara De cada As cinquenta Músicas mais tocadas Quarenta e sete É sete No Brasil todo As cinquenta mais tocadas Quarenta e sete É sete Depois disso Que eu tô falando, meu irmão Que vai ter banda mudando pra sete Vai virar Todo mundo Porque sete Tá Tá virado Porque Todo dia aí Você vê lançamento É mesmo Eu tô achando que tá muito dinâmico, né Pô Daqui a pouco Ninguém aguenta mais escutar Muita gente boa também, né Não, sério A música hoje dá o quê? Tem três meses de vida a música Tem três meses A foto de quem? Pronto, tá aqui Esse cara Você diz Ó, foto pros caras aí Aí não diz onde é Aí o cara tem que saber Que tão aqui atrás Assim dá pra ver Por que na dupla sataneja O primeiro nome Fica do lado de cá Ou Isso O Glauber O Glauco Tem o chapéu, né Isso O Glauber não usa o chapéu O Glauco que usa Então Já é uma dica pra você Quando ele contar na rua Você pergunta Cadê o chapéu? Se o cara tem o meu irmão Que usa Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? É do meu irmão É o jogo dos sete erros, né? É Mas eu tinha uma amiga Que eu perguntei Se o namorado dela Tinha confundido Ela disse Quando você é uma mesma pessoa Pode ser gêmea daquela 100% Você não confunde não Eu disse Rapaz Tem cara aí que é pilã Isso mesmo Isso Tem que calar, né Pegando o cara Pegando o cunhado Pra não acabar o relacionamento Pra não acabar o relacionamento Pra não acabar o relacionamento E Raylana, como é que tá? Chegou aqui o nosso WhatsApp Uma mensagem A mulher não cagava o meu Ray não Mas o Raylana tá solteiro? Tá solteiro Raylana Rapaz Rapaz Tamo na área, né? Tá na área, né? Se cair é pena Tamo na área e Tá na pista Tá na pista, tá na pista Ele gosta Ele gosta No negócio, né? Porque o bom de pegar a mulher Segundo os caras me comentam O que o Ozeal falou Que faz muito isso É depois do show, né? Porque o Ozeal já foi lá Já olhou Já escolheu O único cara O único cara Acho que Betina nem sabe disso O único cara que tem dificuldade Pra escolher mulher no show É o Luan Satana Como ele é vesgo Ele chega pro protô dele E diz Aquela ali, né? E o cara é vesgo E aí, às vezes, o cara traz a mulher errada Não era essa não, pô Aí ele comprou aquele laserzinho Uma bem feia atrás Ele comprou aquele laser Pra poder mostrar a mulher Qual é que ele Inclusive, ele ficou com a Eu ia das vezes, quando eu acabo Eu vou pra casa com o Pedro Ficou com a Marília Rubabosa Sabe? Foi O Raílano disse que vai pra casa É, não Quando acaba, geralmente Não é, Pedro? Quando acaba, a gente A gente vai pra A gente vai pra casa Daquela Você acompanha? Sempre Sempre tá com a gente também Sempre tá com a gente Betina, Mariana, Adri Vocês têm Vocês têm alguma Quanto tá de agenda? Rapaz, a gente tá bem Graças a Deus Não Galera, a gente tem É, o nosso Instagram, né Quem quiser ir lá O Lomolusco que tá abastecendo aí É arroba canal legal Canal com dois L's A gente bota cana legal É canal legal Do jeito que tá aqui, ó Ah não, aqui Ah não, aqui Porra, meu irmão Essa É esse mesmo aqui Pronto, aqui na frente Então, canal legal O nosso canal no YouTube É TV Mar Canal 25 Certo? Você vai lá Tem todos os programas Se a sua banda Não tá lá É porque o Josiel Não gostou da banda Ou você não liberou Aquele dízimo pra O dinheirinho Da igreja dele Entendeu? 10% Tem que liberar o Ah, 10% É 30% Tem que tá cobrando O que você cobra Num cachê Tem que deixar O 30% aí Se o seu cachê For 10 mil 3 mil Tem que ficar aí Com Então Então tem Arapiraca Mas você é onde Pedro? Eu não já sabe Faz particular Faz particular Então não adianta Só vai quem é convidado Então E The Doors Sexta-feira Isso Pronto Porra Que violência Bora Vamos de música? Bora As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui 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 Vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar E pra Completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu Bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar E pra Completar Vai O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Bom demais Onde é essa música? O nosso santo bateu O nosso santo bateu Isso Legal Ela tem parede Tem um monte de música nova ainda Um bom bocado Você tá puxando Você não tem negócio de Tipo assim Eu vou puxar mais Jorge Matheus Vou puxar mais Henrique Gelo Você vai no que É É muito Que vai estourando Não e tem Tem muita música que eu gosto também Tem a banda Amarilha? Hã? Você pegou Chegou a pegar Amarilha Medonça também? Também Hoje é a compositora Número 1 do Brasil Né bicho Pouquinho né Canta pouquinho ela né Rapaz bicho Ela canta bem Agora A maneira como ela compõe Pô bicho É Compõe demais Eu tava conversando com Com o filho do Nando Cordel Que a gente fez um show junto Bora Bora Nando Cordel E o Tá o Nando Cordel E o Léo Guilherme Ele disse que todo dia O Nando Cordel faz uma música Todo dia Ele acordou Toda manhã Pra fazer uma música O cara deve ter um Caminhão de música em casa E a Amarilha Medonça Eu acho legal Agora a música dela Não tem uma Com o final feliz Tudo Eu dou o do Incursor Vila né Aquela Falgado É As músicas dela Agora tem um amigo meu Bicho Tem um amigo meu Que aquela música Porteiro é a cara dele Ele briga com a mulher E avisa o porteiro a ela Suba não Não suba não Como que é o nome dele? Como que é o nome dele? Vamos ficar o nome dele É o Kiko mesmo É ele Manda aí vai Kiko Amorim vai Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Ô Kiko Amorim Olha o que me fez você foi me trair Abraço Rodrigo Chevetão meu irmão Abração E agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com baixaria Morreu Morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pega o elevador a sua malivasa Vou avisando lá na porcaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo o táxi que eu vou pagar Alô porteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar É, eu não posso esquecer de mandar um abraço Pra minha amiga Mariana Que tá completando o ano hoje Pro meu amigão Will Lins Marques Mariana Marques Isso, completando o ano hoje Quero mandar também um abração e um beijo Bianca Carvalho Abraço, beijo Só pra terminar É tanta cabe-volta esse negócio aí do porteiro Que o coitado do porteiro tirou férias Quando voltou, encontrou com ele Ah, só pra saber que eu tô Eu perdi assim o tempo Eu perdi o tempo Essa semana não tá podendo subir Tá podendo ou não tá É por aí Olha aí na tabelinha Olha aí na tabelinha É Manda um abraço pra Lisana Que tá mandando Pô, tá mandando um abraço agora O Zuckenberg é É inteligente demais, né Galera Aproveitando que Ele botou aqui no Facebook O Zuckenberg, né O pessoal dele lá, óbvio Aproveitando que o Por enquanto que está bloqueado O WhatsApp Use o nosso message Assim no WhatsApp Você não precisa Você não precisa De uma conta Como no Facebook Aí Tá mandando a galera agora Porque o message Às vezes você manda mensagem E ele fica duas horas pra descer A pessoa Você manda Ele demora pra Não sei se já aconteceu Já aconteceu com você Você manda Já na hora Às vezes ele fica ali Aí Demora Demora pra baixar Pra pessoa Pra ficar Pra ficar Pra pessoa visualizar Não é pra ela visualizar É É pra ela baixar Pra visualizar Isso Aí por isso que ele Dá uma bugada mesmo É Dá um delayzinho É Dá um delay O cara com Wi-Fi lá Tapado Aí eu fico fazendo aquele Manda aquele ok Pra ver se empurra Mas não tem jeito Quando tá perreado É Por exemplo Você marca um negócio Você manda um recado Pro seu produtor Que você marcou com o Highlander Quando o recado chegou lá Ele já marcou com o HP Aí atrasa tudo Cílula Molusco Cachaça demais Quando o WhatsApp voltar Só vou ver a mensagem Ele fica ali só Aprenderam a ligar o público Se eu soubesse Ter comprado a Sanji O Telegram hoje Quer ganhar um dinheirinho No final do dia Vendia É É o dia que o Telegram Aí o Telegram mandou avisar Que O Estado Islâmico O Estado Islâmico Abriu uma conta no Telegram Diz que Vai vir com a peste Nas Olimpíadas pra cá Misericórdia Diga homem Pegar os traficantes aqui Vou dar uma pisa neles Tenta que eles vão embora Rapaz Olha, Léo Guilherme Super cantor Tá lá em Recife Que eu acabei de falar Que fiz show Junto com ele Com o Nuno Cordel Com o Tribo Cordel Que é os filhos do Nuno Cordel Jéssica Daiane Cris Santo Rodrigo Chevetão Da Oliveira Palmeira Daniela Guimarães Queila Ítalo A pavula é uma mulher só Sandriela e Queila O que é esse Gabriel Sertanete aqui Hello Hélio Jéssica Ciplicionária Olha que nome bonita Ciplicionária Você tem alguma parede? Conheça alguma conhecida Ciplicionária Renatinha Araújo A Larissa Mendes Pô, a galera é demais Muita gente aqui curtindo Railanda, velho Manda um abraço para o seu Obrigado, obrigado A sua dupla preferida Que voltou agora Cara, bicho Talvez eu esqueça de avisar Aqui Isso aí Isso aí Tu viu o cara aqui A mulher foi atropelada Correndo atrás de um E o outro meteu o carro Num poste E o cara O cara ia ser roubado E pedir a ajuda do assaltante Para achar pokémon Nos Estados Unidos Foi? Mentira Foi? A mulher Essa promoção aí Fala aí no celular A menina bailarina Que ela estava Ela antigamente Eu ia de carro Para o trabalho Agora eu vou andando Para achar pokémon No meio do caminho Aí Ela e o marido Menino Quando apareceu o marido dela Tu já viu um galo da serra Que tem um negócio assim Tu viu a matéria Negócio feio de a pouco Ela tinha um moicano De dois metros de altura É Dá para ver que ali O juiz é um bicho O juiz é um bicho ali Sim, mas falando nisso Eu vou mandar um abraço Para a dupla Que voltou, né Que é o Rick Lima E Alex Diniz Vai ser Rick Alex Ou Alex e Rick Rick Alex Rick Alex Continua Jesus Ah, Jesus Do mesmo jeito Do outro Só destruindo tudo Ah Deixa Inclusive Está na fase De malhação Da porra Só vem postando Emagrecendo Não sei o que Só vem rebolando agora Vamos de música? Vamos de música? Está aqui para isso Porque está um Um refrãozinho De uma das músicas De minha autoria Que vai sair No nosso DVD acústico Boa Como é o nome dessa aí? Eu ainda nem defini o nome Para ela ainda Porque ela ainda está Sem nome Está no forno ainda Pusca sem nome Assim, ó Me deixou Perdido no barco Sem vela Fiquei sem juízo Percebi que te amar Foi um erro Foi tempo perdido Estou juntando os pedaços Tentando me reconstruir Caí, mas levantei Não preciso de você aqui Diz aí o que veio fazer Batendo em minha porta Pega o batido Pronto, a virada Já não tem mais volta Volta de onde veio Se liga Está tudo acabado Você perdeu o cara errado Alô, coisa boa! Você perdeu o cara errado Deveria ter perdido outra pessoa Menos eu Perdeu o cara errado, né? É verdade Tem um monte de... Tem um monte de nome Dá para o cara fazer Essa música, né? Tipo... Não tem mais chance A primeira frase Como é? Léo Qual a primeira palavra? Me deixou Me deixou Pronto, me deixou Pode ser Então vai Não Pode não Porque aí o cara... Se ama aquilo Vai pegar o beco Sei lá Tem um monte de coisa Mas É o que rapaz? Estão ligando de onde? Pedindo o que? Eduardo de que? Eduardo de que rapaz? Ah, bicho Vai ter que cantar Prometeu Uma vez você tocou sapequinha Né? Agora Pronto, falei Quero saber Como é que vocês vão desenrolar esse abacaxi Rapaz de céu E agora? E agora? Eu tenho um vídeo de você cantando no aniversário da Flávia, né? Dando uma canjinha Pra mim É mais ou menos assim Dá um dó maior Um dó maior Você vai ver, hein? Mostra se é bom, rapaz Você vai ver Mostra se é bom Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doar tanto como me doei E você não deu valor E agora? Você vai não Pode ir Pode ir Me cansei Pronto Valei Porra Quem tá mandando Nívia Mais ou menos isso Mais ou menos isso Nívia Nívia Rocha Tá assistindo Em defesa do snap do vídeo Aê Obrigado Obrigado Valeu Porra, Nívia Minha querida advogada Advogata Advogata Advogada linda Maravilhosa Minha amiga Tá solteira Pega ninguém Mas é gata Não posso fazer nada Quer dizer Minha é bonita Mas É tão bonita Que assuste E a Vamos de música Keliane Confundi Não, porque Não Porque Keliane Era Não era ex O que você tá olhando aí Não era ex-cunhada do Menino Ex-cunhada do Kiko Não era Keliane Era, pô É namorada do Cabelinho É Mas aí ele pegou Botou outro aqui Aí botou essa Botou essa Keliana aqui Esse cara Ficava mandando As fotos aqui Duvida desse homem Ivan Chaves Oi Ivan Abraço Júbis Cleudo Mandar uma música A Ingrid Quer mandar uma música Pro Júbis Cleudo Aí e tal É? É bicho Menor O namorado dela Que tá lá em São Paulo Pensa que joga Quando você Quando você fica ao lado De uma pessoa E ela mesma Em silêncio Ele faz bem E quando você fecha os olhos E no pensamento Está fotografado o rosto Desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela Pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou O bem que você sempre quis E quando chorar de saudade E quando morrer de ciúme E quando a sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Da rosa Eu beijo a flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Da rosa Eu beijo a flor É amor É o encontro de metades Da rosa Eu beijo a flor É amor É o encontro de metades E quando você fica ao lado De uma pessoa E ela mesma Em silêncio Ele faz bem E quando você fecha os olhos E meu pensamento Está fotografado O rosto Desse alguém E quando Viver num dia triste Basta um sorriso dela Pra você E quando se sentir realizado E dizer que encontrou O bem que você sempre quis E quando chorar de saudade E quando morrer de ciúme E quando a sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Da rosa Eu beijo a flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metades Da rosa Eu beijo a flor É o encontro de metades da Rosa e o Beija-Flo Que a minha se amostra Quem vai estar aqui amanhã É forró modelo Certo Que Sucesso aqui amanhã Aguardem O programa de amanhã promete E sexta-feira vai estar o Canibal Se o Se o nosso querido Fábio não atrapalhar, que ele está aqui no telefone Atrapalhando, conversando Quer que a gente pare o programa um pouquinho? Para não atrapalhar você no telefone Olha aí E aí Pedro Quer que eu desligue um pouquinho o programa aqui Para você ficar no telefone Tem um whatsapp né Galera, eu queria agradecer demais O presente de vocês Bota aí o telefone dos caras Certo, quem quiser contratar esse cara maravilhoso Certo Tá aqui 996208500 De quem a gente estava falando É o Pedro Isso aí, é do Pedro E o Instagram É Highlander Arroba Highlander Highlander Underline Oficial Dá para decidir? Arroba Não, Highlander Underline Oficial Arroba Highlander Não Highlander Underline Oficial Pronto Então se você quiser O Highlander Isso Olha aí pastor Tá aí Pronto Aí Agora rapaz Se você quiser dar uns pega no Highlander Esse aí é o endereço que você vai lá Tem um lugar e mandar a mensagem Você vai Um direct Um direct Ele disse que Com foto Tá Se for foto Só de rote Já sabe que a mulher é gorda Não queira Ela vai Olha Esse é o do canal legal Certo Que tá aí Rolando Já tem foto ali Olha o Oziel ali Tal Ali foi um vídeo Que música é Você acha que tá passando? É uma música De quem é a culpa? É uma música que era do Que o Cristiano Araújo vai lançar De autoria da Eu sei Marília Mendonça Acabou não sendo né E sexta-feira Agora vai ter Canibal né E na outra sexta-feira vai ter Highlander Pê Vermelo Tem marcado Quem? Jorge Matheus Safadão Então pronto Deixa quieto Roberto Cala Só não trago o jogador O arrededor Roberto Cala Perna de pau O jogador e o cantor Aí Vai ser Highlander Pê Vermelo Caio Bahia E Balbino Que faltou da outra vez Paulinho Balbino Diz que quem salvou o violão Foi o Highlander Foi mesmo Não foi? Rapaz Se o Highlander Tivesse aqui Olha Rapaz Vamos de música Vamos de música Se não o trem complica Vamos de música Bem Voltando Highlander está Facinho E está na pista Quem quiser pegar Menino É só chegar junto aí Precisa de nada Está aí Disponível É um cara que tem um futuro Aí vai ficar muito rico Você pega logo ele Porque vai e outra pega Não larga mais Ele se apaixona fácil Pô, eu estou fazendo Bicho, eu estou fazendo Estou fazendo bem Esse marketing aqui É Esse cara se apaixona fácil Valeu, obrigado Fiel Terminou Ele vai para casa A sua casa Como disse o Fabio Leide aqui O cara vem para divulgar O trabalho E ainda divulga É O que eu faço, né Pedro? Marketing pessoal, né? É Pedro Tá bom Pedro É Tá boa a situação Valeu, Léo Tá solteiro, amor? Tá solteiro, né? Mas Casamento, sabe quando? Pedro Leide está solteiro, rapaz Pedro Leide está solteiro É É, está solteiro Ficou vermelhinho Ficou rosa Será porque você não está aqui, velho Senta aqui que você vê O que é que chama o Paxeê Rapaz A gente vai terminar de que hoje? Espera aí Não existe amor sem briga Calma A gente vai rolar duas Tu consegue puxar Coração machucado? Ou não tem nada a ver com você? Consegui, guai Consegue? Opa Espera aí, espera aí O que é que tu me deu aqui? Tu canta certamente antigo? Tipo, não aprendi a dizer adeus Sonhador Alguma dessas Tu canta? Não aprendi a dizer adeus Bora Nem sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só silêncio vai falar por mim Não sei do nada a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Alô, paixão E apaga a cicatriz Tudo bem Que a gente brigou outra vez Então não vem Me culpar pelo que você fez Vou sair Nesse carro rodando a cidade E esperando Você voltar pra mim por mensagem Pode ser Que eu estacione em algum lugar Todo é abrigo Remédio pra curar o bar Você já tô vendo Que a coisa vai piorar Já tô vendo Que a coisa vai piorar Tudo bem Vamos ficar de boa em paz Você que errou Mas assuma o erro por nós Tô no bolso Comprando pipoca Chocolate Tudo que eu sei que você gosta Baixa um filme aí No Netflix Em cinco minutos E a gente faz amor demais Eu quero a raiva, vida, paz Não vamos mais falar em despedidas Afinal E a gente faz amor demais Eu quero a raiva, vida, paz Não vamos mais falar em despedidas Afinal Não existe amor sem briga Não vamos mais falar em despedidas Afinal Não existe amor sem briga Eu quero a raiva, vida, paz 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 Obrigado.